O convênio de mais de 12 milhões de reais do governo do estado junto ao Instituto Brasileiro do Vinho garante a continuidade das ações relativas à política vitivinícola gaúcha. É de suma importância esse convênio que faz com que nós consigamos cada vez mais melhorar nossas qualidades dos nossos produtos, dos nossos vinhos, dos nossos espumantes, sucos e consequentemente o objetivo maior disso tudo é que cada vez mais tenhamos mais espaço no mercado brasileiro e no mercado internacional. A obra literária Memória Social foi lançada no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. A publicação conta a trajetória de 14 mulheres uruguaias que escolheram o Rio Grande do Sul como segundo lar. O êxito das 17 operações desmanche realizadas desde fevereiro passado em oito municípios foram pauta na sexta reunião do ano do Gabinete de Gestão Integrada. A meta é recolher 2 mil toneladas de sucatas automotivas em desmanches irregulares no Rio Grande do Sul. É uma importante ação no sentido de diminuição desse tipo de crime, roubo, furto e latrocínio, tornando essa atividade ilegal também numa atividade antieconômica e assim então destruturando toda essa cadeia criminosa. Nós partimos agora para atingir 2 mil toneladas e também dobrar a redução de roubos e de veículos em Porto Alegre e na região metropolitana. A Consulta Popular 2016-2017 contou com a participação de 405 mil eleitores em todo o Rio Grande do Sul. O resultado final e as áreas prioritárias da votação foram apresentadas no Fórum dos Coredes. Para os gaúchos é uma oportunidade que tem única e é única no país que nós podemos interferir na composição do orçamento do Estado. Uma parcela desse orçamento, quem decide onde aplicar os recursos é a própria cidadania, são os indivíduos. Construído por organizações civis e governamentais para orientar o planejamento dos municípios no trato dos adolescentes em conflito com a lei, o Plano Decenal Sócio-Educativo foi lançado no Palácio Piratini. A proposta é assegurar proteção integral e direitos aos adolescentes em áreas como saúde, educação, cultura, profissionalização e integração familiar e na comunidade. Nós estamos em 2016 e o Plano Decenal trata das políticas públicas de atendimento, acompanhamento, progressão até 2025, numa corresponsabilidade da União, do Estado e principalmente do município. As ações desenvolvidas nas áreas essenciais do Estado e o trabalho das empresas estatais, fundações e autarquias foram compartilhadas no terceiro seminário de governo, realizado em Porto Alegre. No encontro, secretários estaduais e dirigentes analisaram o andamento dos projetos nas áreas prioritárias para o governo, prevendo as ações até o final do ano. Esta é uma oportunidade que eu acho que só o fato de a gente sair do lugar, vir para cá, se encontrar e se conhecer, já é um primeiro ponto positivo. Segundo, porque nós mostramos a cara e começamos um a influenciar o outro. E começamos também a olhar que tem muita coisa sendo feita. Mesmo com as dificuldades e com os desafios, todo mundo está enfrentando isso. Então é preciso que se tenha aqui uma visão do futuro. A visão do amanhã. A visão do amanhã. A visão do amanhã. A visão do amanhã. A visão do amanhã.